E o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, foi internado na noite de ontem, na UTI do Hospital Femina. Ele foi diagnosticado com pneumonia e infecção no ouvido no final de semana. De acordo com a equipe médica, não é, do secretário, recentemente, Gilberto foi até Brasília acompanhar a agenda do governador Mauro Mendes e já retornou se queixando aí de dores no ouvido. Os médicos optaram pela internação, já que Gilberto é do grupo de risco e tem comorbidades por ser diabético. O governador Mauro Mendes falou também sobre a situação do atual secretário durante essa coletiva de hoje. Ele está com um problema de pneumonia, ele tem um mal de Crohn, que é uma doença que complica muito a saúde dele, tem diabetes. E esse mal de Crohn dele inspira realmente muito cuidado, faz o tratamento aqui e fora para controlar isso. e por isso que ele foi internado ontem e nós estamos aguardando o boletim médico. Falei com o médico, ou ele está na fêmina. Mas não é Covid? Não, não tem essa confirmação, se é ou não Covid. Não tem ainda essa confirmação.